Conexão Hip Hop Vale Boo Mary Pega Essa aqui é pra falar da vida, tá ligado? Freestyle, huh? Cause there's people on the right, see, see Everybody wants to fight me In the middle of the night, leave Always running from the fight, see, see Eu já falei isso não é verdade Eu me viro tumor por onde pela minha cidade E não se engane com minha idade Não falta nesse louco, é a força de vontade When they come around to fight me, me Gotta stand up defend me Can't break down the same pretend, see, see So real when they send me, me, me Eu não consigo correr, eu tô na correria Cuidar da sua vida, que essa vida aqui é minha Eu não paro, meu irmão, essa é a solução Conexão Hip Hop vai te deixar no chão Eu sempre na batalha, os cara fala, tu é maravilha E continua que a gente te ampara Na frente do rap, na frente de quem falou Agora eu agradeço todo dia ao senhor Sabe muito bem do que eu tô falando, né, Joãozinho? O pé de canela, canela, quem vive sozinho não sabe viver em paz Como um bom rapaz Agora me diga, rapaz, quem sabe o que faz? Eu já cansei de viver Eu já cansei de correr Agora é hora de encarar os fatos É minha hora de sobreviver Eu já cansei de ficar parado Esperando tudo chegar na mão Eu não quero mais não É hora de fazer valer Fazer valer, meu irmão Agora é minha hora Vê se não demora, o tempo tá passando Eu faço já 11 horas Yeah, 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 yeah Conexão Hip Hop Não comente Olha só Olha só Obrigado.